Salve galera, seja bem vindo aqui a mais um vídeo Olha, vocês não vão acreditar o que aconteceu Eu gravei o vídeo jogando Call of Duty, certo? E na hora de eu editar o vídeo eu percebi que eu acabei apagando a parte que eu falo durante o começo do vídeo Tomei fazer outro começo de vídeo aqui pra vocês O tema do vídeo seria juntando o máximo de dinheiro possível no modo saque do Call of Duty Eu tava só brincando, entendeu? Eu resolvi trazer o vídeo pra vocês Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, gente, falem pra mim Porque eu acabo trazendo mais vídeos de game pra vocês Não vou deixar de trazer os outros tipos de vídeo Porque os outros tipos também são muito top, eu gosto de fazer Então é isso daí, antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal E eu vou terminar de editar isso daqui, que esse aqui tem que estar no canal desde já Beleza? Muito obrigado, vamos pra cima Bigode na régua, maior disposição Beleza? Que dor, beleza Fica doido, o cara é bom, fica tranquilo, relaxa, vamos simbora, droppou, montei ali, eu vou imprensão minha, não é querer falar não, mas eu gosto de cair aqui no aeroporto, aqui é doido, eita, olha, será que é quilota? Acho que é quilota, hein? Tô caindo, compadre, vamo lá, vamo lá, mano, ó, eu sou muito bom não, vou falando aqui pra vocês, certo? Nossa senhora, já pensou, acerto na cabina do maluco, cadê o que tava aqui atrás? Olha só! Ihuuu, foi esse um, mano, tem um bem aqui em cima, não sei cair um aqui em cima, nossa senhora! Olha o helicóptero! Víde, cadê os parça? Vou tacar ali a bala, põe lá, ó, não gosto, será que é certo? Acerta nada aqui, muito longe! Bora pegar os hacks, 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 hacks! É bom, né? Pegar um moldezinho em vez de criar não é bom! Vamo lá, pior aqui, pega aí! E vai que é a sua, Tafarel! O que é melhor que a minha? Vamos ver, né? Eita! Vamo aqui, vamo aqui! Vamo aqui! O barulho eu quero, eu quero é dinheiro! Bora, 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 bora! Aqui tem que ser um dois, um dois, né? Acelerado! Ihuuu! E é isso aí mesmo, mano! E é porque é mesmo! Ih, tome uma manitinha! E essa aqui será que é melhor que a minha, mano? Não, vou pegar essa térmica aqui mesmo, né? Outros 500, outros 500! E né? E é? O que é isso? O que é isso? Oh, foram me ligar logo agora, mano. O que é isso? Olha o tiroteio. O que é isso? 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 O inimigo chegando na... O que é isso? 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 Mano, ó Ótimo Nossa senhora, véi Tomara que dá tempo Nossa Que isso, fi Que isso Meu Deus do céu Ai, respeita, meu camarada Respeita É aí, o fiote Cadê ele? Ele vai botar pra cá de novo, eu acho Caraca, fi Achando que Achando que Vamos que vamos Que vamos Aff, marido Eu sabia Olha onde o cara tava Ele foi atrás do helicóptero Eu vou acertar ele Faz parte, faz parte Caiu outro comigo Ou bugou? Cadê ele agora? Nossa Ah, pegou no alto, cara Mentira Caraca, véi Cadê ele? Só não sei onde que ele tá Até agora, véi Mas vou achar Mas vou achar Achei Eita, como que eu não acertei, véi Na verdade ele acertou primeiro, né? Ele já me viu que eu tô aqui Caraca, vai precisar do bolete 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 Oxi Nossa Nem vi de onde veio, véi Só uma Que isso, véi Que isso Ó, já vi Nossa Nossa Tá tenso daí Sua hora é foda, sua hora é foda Preparar mais os vídeos de Call of Duty aí, mas o vídeo jogando, eu acho que vocês gostam de vídeo jogando, né? Tomara que sim, porque eu tô postando, então tomara que vocês gostem, né? Não esquece de deixar seu like, muito obrigado, se inscreve no canal, toma aí Mano, dá ideia, mano, dá ideia, vai dando as ideias aí, tá ligado? E aí